Música Sempre preparada pro combate É guerra Música Não é Nutella Ela é marombeira raiz E faz dieta Ela é marombeira raiz Treina a Vera Fora do padrão Mas sempre acima da média Música Sempre preparada pro combate É guerra Grava a ponta do cabelo Música 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 Vai pegar o corpo Vamos aqui É o que você pode fazer Vem, 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 sobe Sobe, cheia de carnaval Acelerado, ó 3, 2, mais fio O que é? Um. Pressão na ponta pra subir. Dois. Agora. Seis. Pressão na ponta. Sete. Sete. Treta pra frente. Oito. Uma ponta pra cima. Vete. Oito. Nove, dez. Nove, dez. Nove, dez. Nove, dez. Nove, dez. Quarto. Vamos lá. Quarto. 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 Ah! Ah! Como! Salve-se, cara! Como lá? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 3, 2 2, 4 4, 5 5, 6, 7 3, 2, 4 1, 2, 3 3, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 2, 3 violence Um, dois, amassa, 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 um, dois, amassa, dois, puxa a bunda no balde, três, amassa, cinco, quatro, vez o joelho, um, seto, uma, seis, um, oito, mais, seis, um, dois, três, amassa, seis, dois, três, amassa, um, dois, amassos, alto, desce mais, interconto, um, dez, seis, sete, 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 oito, nove, não corre, ahhh, oito, nove, vinha, aiii! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um, dois, quente. Um, três, quatro. Vagado, 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 vagado. Um, dois, quatro, vagado. Amado. Têêêê! Oh, claro! Reta. Vamos. A base e baixo, baixo. Um, aperta-me a perna, perna-se o pia. Deixas. Reto. Reto, reto. Reto. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora. Tarexia. Oito, oito. Vai embora, vai embora. Vamos, vai embora. Vai embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 11, 11, 11, 13, 14, 15... 12, 14, 19... 22, 14, 15, 16... 13, 15... 14, 15, 16... 13, 16, 17... 15, 15, 16, 17... 5,5,5,7, 8, 9, perda! Ipela! Atutica o신, olha! Boa, garota! Boa, boa! Jovem, estamos catados. Vamos deitar. Boa, garota! Boa, garota!